Gerardo, agora com mais informação pra você, pra quem vai de Goiânia para o Araguaia, é possível curtir o passeio ainda no trajeto, né? Sai ao programa direitinho pra você curtir a viagem também. O repórter Edivino Rufino foi de Goiânia para Aruanã e encontrou muita coisa legal pelo caminho. Olha aí. Em 2023, nós pegamos a estrada rumo a Aruanã, com a missão de mostrar que o próprio trajeto é o maior barato. Ah, e agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choruro rosto. No meio do caminho, a gente tinha a missão de encontrar o famoso biscoito de polvilho frito. Mas chegamos até o Araguaia e não encontramos o bendito. Cadê o biscoito frito prometido? Neste ano, a saga continua. Afinal, onde fica o biscoito frito mais desejado do estado? O dia nem clareou e nossa equipe já começou a rodar. GO 070, reto, toda vida. Passamos por Goianira. Chegando em Inhumas, que tal uma paradinha para contemplar o lago Lúcio de Freitas? Olha esse visual. Revigorante. Mas bora seguir passeio. Minha boca azul deixou perfume na fronha branca. Eu tô ligando o meia-dois e o meia-dois nos chama. Ô, saudade da morena de Goiânia. Ô, de casa! Tudo bom, irmão? Tudo bem? Tamo caçando o biscoito de polvilho frito. Onde que eu vou achar? Você vai achar aqui na frente ou aqui atrás. Chega pra cá, meu amigo. Tomou um café? Ô, tomando um cafezinho aqui, assuntando com a da Hilton, eu descobri que tem um cliente famoso dele aqui, viu? Nessa barraca de frutas aqui, que é o Recanto das Frutas, as margens da GO 070 aqui em Itaú Sul. É famoso o bicho, hein? Uai, ele é famoso, rapaz. Ele não sai daqui. Ele passa aqui direto, toma café comigo, toma uma cachaçinha, almoça. Inclusive, ele vai fazer um show agora lá em Aruanã. Lá em Aruanã. Ô, Sidney, mostra pro pessoal quem que é. Olha lá, tem até foto do bicho aqui. Estamos mais perto do que nunca. Eu já sinto o cheirinho de fritura no ar. Itaberaí, chegamos. Bar do Sérgio. Chegamos, hein? Desde 1979. É aqui, então. Vamos ver. Bom dia, bom dia. O senhor que é o Sérgio, famoso Sérgio. Fiquei sabendo que o senhor tem o biscoito de polvilho frito mais gostoso da região. É, verdade. É muitos anos. Desde 1979. Eu cheguei na hora certa, tem biscoito aí ainda? Tem. Quentinho, só agora. Demorou, mas valeu a pena. Que delícias! Hum, acho que agora um trem de doce cairia bem. Esse é o famoso Rio Vermelho, que passa bem no centro da cidade de Goiás. Foi olhando pra esse rio que Cora Coralina se inspirou a escrever poemas belíssimos que atravessam gerações. A menina feia da ponte disse, rio vermelho, meu rio, rio que atravessei um dia há 100 anos em busca do meu destino. Esse rio deságua no nosso Araguaia. A gente se vê, então, lá em Aruanã. Empadão de Goiás, todo mundo conhece. Tem recheio de frango, azeitona, batata, queijo. Só que tá fazendo muito sucesso aqui na cidade a empadinha doce agora, viu? Com várias opções de recheio. Quem faz é o doceiro Dantes. E ele aprendeu essa arte com a mãe dele, a dona Joaquina, doceira famosa aqui de Goiás. Infelizmente já partiu, mas deixou pra você esse ensinamento, né, Dantes? É uma grande dádiva, né? Um grande presente de Deus. Infelizmente eu não tenho minha mãe, mas a gente consegue levar esse legado que ela deixou, eu e minha tia. Chegamos à faina. Faina, sim. Com salgados que estão competindo de igual pra igual com o Gitao Sul. Giovana, a lanchonete aqui tá ficando famosa. Mas o povo que tá indo pra Araguaia tá parando aqui pra comprar salgada. Tá parando muito aqui. Já é uma lanchonete pioneira, 12 anos na região já, né? Qualquer hora que chegar tem salgada aí. A partir das 5 horas da manhã até 1 hora da manhã. Olha só, nós encontramos uma família que já tá preparadinha pra descer pro Araguaia. A carretinha já tá aqui, ó, com colchão, cama, comida, piquinho. Aqui a camionete, as varas de pescar, é a família Reis. Ô, Osmar, vocês estão levando, inclusive, um bolo de aniversário. Um bolo de aniversário da minha netinha que tá completando 4 anos. Dia 6 agora. É a Sarinha, então, vai comemorar o aniversário na beira do Araguaia. Na beira do Araguaia. Faltam 55 quilômetros pra chegar em Aruanã. Olha ela aí, chegamos. Deu tudo certo. Depois da barriga cheia de biscoito frito, bolinho de arroz, empada doce e enroladinho de salsicha, é hora de encher os olhos com a beleza desse magnífico rio. Começou mais uma temporada, meu Araguaia. Ar, água e praia. Tudo o que eu pedi pra Deus. É bom demais, né? Você vai começando, começa por Itaú Sul, vai parando em tudo quanto é... Tem muitos distritos, né? Começa na beira de estrada. Você já sai aí, já fazendo, já curtindo a estrada, né? Vai parando, vai festejando. Você vai parando pra descansar. Enquanto eles vão comendo, beliscando um negócio daqui. Eu tô ali, muita coisa boa. Até chegar em Aruanã, até chegar em outras cidades também, as margens do Araguaia, né? São José dos Bandeirantes, que é um distrito de Nova Crixás. Tem a região da Viúva também, que é muito conhecida. Então, vai descendo, porque é muita festa. E, claro, olha, a Record já está com várias equipes, vários profissionais já estão acampados em Aruanã, mostrando tudo, tudo pra você nessa temporada 2024.